12 Intes Brasil trazendo mais um disco da melhor qualidade aqui pra vocês Frank Smith Double Dutch Bus Pra galera que curte anos 80 Esse aqui é um disco que não pode faltar na sua coleção Prensagem mexicana, disco novíssimo, capa original Disponível aqui na 12 Intes Brasil pra vocês Acessa lá www.12intesbrasil.com Temos vários títulos de pop disponíveis no site Pra que você possa completar sua coleção Receba aí no conforto da sua casa Ou você pode retirar em nossa loja aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro Funcionamos de segunda a sábado Estamos aqui para lhe atender Aguardamos a sua visita 12 Intes Brasil